Cara telespectadora, caro telespectador, este é o terceiro vídeo, ou melhor, este é o segundo. É o segundo vídeo da série sobre o tema segregação de massas e o seu desfazimento, a sua reversão, a sua redução, a sua alteração. E hoje nós vamos falar sobre quanto é necessário fazer uma segregação de massas. Bom, eu costumo dizer que você deve preferir a ideia de um fundo único, mas um fundo único é plenamente possível quando você tem muitos contribuintes e poucos aposentados. E eu vou te explicar por quê. Imagina que você tem, começou um fundo agora, um regime próprio agora, você tem 100 contribuintes e você tem um aposentado. Aquele aposentado é uma despesa, é um déficit. Porque ele tem um custo que ele, para ele pagar o custo dele, ele teria que pagar 100%. Uma contribuição previdenciária é 100%. Já os outros, eles podem formar uma poupança. Formar uma poupança, o que é? É contribuir por um período, juntando uma reserva de recursos, mas é também aplicar esses recursos, potencializando-os ao máximo, para aí pagar seus benefícios. Então, quando você pega aquele unzinho, com aquela despesa e dilui nesse universo, fica suave para que essas pessoas assumam esse custo. Fica suave para que elas assumam esse custo. Esse custo será distribuído individualmente nas contribuições e também nas aplicações, porque o regime terá um tempo para aplicar os recursos. Então, isso quer dizer que você, combinando uma boa gestão de ativos com o recolhimento pontual das contribuições, você pode resolver esse problema dos aposentados. Por isso que um fundo previdenciário único, com uma capitalização bem feita, seria a solução ideal, porque o que seria possível, se você tivesse um grande número de contribuintes, um pequeno número de beneficiários e mais. Quanto mais jovens os contribuintes, com maior período, período de contribuição, melhor seria para a formação dessa poupança e para melhor, para a potencialização do regime próprio. Bom, se você tem um fundo capitalizado, único, não quer dizer que você não precisa se preocupar, porque, às vezes, você tem uma poupança, mas essa poupança lá no futuro vai se acabar. Antes mesmo, é quando a gente diz que tem superávit financeiro, mas deve ser atuarial. Quando é isso? É quando, no presente, você tem alguns milhões ou até bilhões de reais, mas quando você olha a projeção atuarial, nos próximos 75 anos vai ter um momento em que essa poupança mais as contribuições dos segurados vão acabar, ou melhor, vão se tornar insuficientes diante do crescimento da despesa com aposentadorias e pensões e, consequentemente, essa poupança se acaba e o sistema fica deficitário. Então, há superávit atuarial porque você tem dinheiro aplicando, mas, no longo prazo, não há a déficit atuarial porque esse dinheiro se acaba. Bom, nesse contexto, se você mantém um fundo único, você pode até criar receitas, outras, e ir capitalizando e fortalecendo a capitalização para retardar o momento dessa falta de recursos. Então, você diz, não, eu tenho uma contribuição do servidor, mas a contribuição patronal, eu estou aqui com a poupança, eu vou precisar administrar bem os recursos daqui para frente para potencializar e, com o tempo, ir reduzindo. Aqui no vídeo, nas aulas que eu já dei, quem me acompanha já viu uma simulação que eu fiz, que eu mostrei, olha, aqui está previsto para a poupança acabar em 2045, mas se eu tenho uma boa gestão de ativos, eu posso retardar isso aqui para acabar em 2050, 2055. Se eu coloco mais receitas, eu posso retardar também para 2080, 2000 e por aí ser. Então, você pode fazer um fundo único sem prejuízo de você criar outras fontes de financiamento, por exemplo, você privatizar algo e importar, ou você destinar os aluguéis de uma galeria, aquilo que a tua prefeitura tenha, para lá, ou você destinar royalties de alguma coisa, de algum crédito que a prefeitura tenha, créditos da dívida ativa, tem outras soluções que podem ser feitas para construir essa solução. Mas, às vezes, o número de contribuintes é muito grande. Quando não é, já compromete toda a contribuição dos ativos. A segregação de massas, nesse contexto, surge como necessário para, pelo menos, criar um embrião do novo regime previdenciário, um regime capitalizado. é dizer assim, olha, esse universo aqui, eu não consigo, com meus aposentados e pensionistas, e servidores mais antigos, eu não consigo capitalizar fortemente. Então, eu vou arcar com esse custo aqui, e eu vou pegar um pequeno grupo, e esse pequeno grupo vai gerar uma poupança. E essa poupança vai me garantir o pagamento, vai garantir que, lá no futuro, eu vou ter que administrar isso aqui, esse fundo dos mais antigos, com recursos públicos, sem a contribuição, ou seja, a contribuição dos aposentados pensionistas e dos servidores ativos é insuficiente, o erário vai ter que entrar, eu vou ter que administrar isso aí. Mas tem um embrião ali que vai me garantir, lá no futuro, o surgimento de um regime capitalizado. Então, é nessa situação que o regime de segregação, ele precisa ser construído. E amanhã, o nosso próximo encontro, eu vou explicar para você as vantagens e as desvantagens, os dilemas e os desafios que nós precisaremos nos defrontar para a gente poder ter um regime de segregação fiável, segregação de massas fiável. Tá bom? Lembrando que você pode colocar suas perguntas aqui, porque esta série, ela pode ser maior do que o projetado originalmente, não é porque eu estou atento às perguntas e posso ampliar e fazer novos vídeos para tirá-las. Até a próxima.